Por favor, para! Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje eu vim fazer mais uma loucura na nova operação do CSGO. Hoje eu vim comprar muitas estrelas pra gente upar o nível do passe e ganhar muitas recompensas. Eu vou mostrar pra vocês as recompensas possíveis e vocês vão ver que vale muito a pena tentar ganhar elas. Tem umas skins iradíssimas! Se você gosta desse estilo de vídeo aqui no canal, já vai deixando o likezão, se inscreve e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Só na maior loja de skins do Brasil, você encontra skins de CSGO e Dota 2 bem abaixo do valor do mercado. Na Neste Store você pode vender seu inventário completo e skins avulsas, ou usá-las como upgrade na loja. Vem pra NesteStore.com, use o meu cupom de desconto Saulo para ganhar um desconto exclusivo em qualquer skin da loja. NesteStore.com, link na descrição. Esse aqui é o passe, ok? Eu tô no nível 446 do passe, porque pra quem não assistiu, eu fiz um vídeo comprando muitas estrelas e acabou que eu ganhei alguns agentes vermelhos e tal. Agora, se liga, quando você passa por uma logozinha dessa daqui, ó, tá vendo? Você ganha uma dessas skins. Tipo aqui, ó, se eu passar pela coleção nórdica, eu posso ganhar essa WP que é simplesmente insana. Iradíssima! Ou eu posso ganhar essa quantidade de skin, mais ou menos, tá ligado? Ó, tudo isso aqui. Se eu passar pela da Sandmar, eu posso ganhar essa AK incrível. Se eu passar pela da Cannons, eu posso ganhar essa Alp sensacional. Todas as coleções têm alguma skin extremamente legal. Se eu passar pela caixa, eu ganho a caixa. Quando eu passar pelo adesivo, eu ganho um desses adesivos aqui, grafites e tal. Então, eu posso ganhar tudo isso comprando estrelas ou jogando e upando o nível do passe. E é isso que eu vou fazer hoje. E se você quiser abrir caixas de skins CSGO, eu recomendo CSGO.net. É o melhor site pra vocês abrirem caixas do mundo inteiro. E aqui no CSGO.net, eu tenho um presente pra vocês que vão depositar. O meu cupom promocional, SAULO53. Tem que ser tudo maiúsculo, tá? Ele te dá 25% de bônus no depósito. Ou seja, depositou 10 dólares, ganha 2,50 dólares de graça. Depositou 100 dólares, 25 de graça. Aí, se você quiser depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin, você clica aqui em recarga de saldo. Agora, se você quiser depositar por boleto, você clica aqui em Via G2AP, clica no boleto. E a quantidade de dinheiro que você quer depositar, 10, 20, 30 dólares. E não se esqueça de colocar aqui o SAULO53 do mesmo jeito. Ai, só não depositei uma vez e quero depositar de novo. Utiliza meus outros códigos, SAULO52, SAULO51 e assim por diante, SAULO48, SAULO47. E não acabou as vantagens ainda não. Para as pessoas que usam o meu cupom aqui no CSGO.net, participam de sorteios mensais de skins insanas. O sorteio... Ai, meu Deus. O sorteio desse mês é uma Carambit Lore de 2 mil reais. Igual essa que o editor colocou na tela. Vale quase 2 mil reais essa Carambit Lore. E para você depositar é muito simples. Basta você depositar qualquer valor aqui no CSGO.net utilizando o meu cupom. Ai, quando você usar o cupom, vai aparecer isso aqui, ó. O código promocional já foi usado. Ai, você manda uma print de tela cheia, mostrando o seu nome, mostrando o seu ID. E que o código promocional já foi usado no formulário que tá aí na descrição. Uma dica minha, mano. No boleto tem como você depositar 1 dólar. Então, tipo, pega o SAULO53, SAULO52, SAULO51, SAULO50. Em vez de você depositar 10 dólares em um só, deposita 10 dólares em vários cupons. Tipo, um, 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 entendeu? Você vai ter mais chances de ganhar. Vou abrir uma caixinha aqui de facas, só pra mostrar pra vocês. Ah, inclusive tem a caixa das novas facas. Vou abrir ela, mano. Olha só, a caixa CS20 já entrou aqui. Vou abrir umas caixas do CS20, mano. Caramba, já entrou. Vou fazer um vídeo abrindo as caixas do CS20 aqui. Vocês querem? Se vocês quiserem, deixa... Por favor, para! Para! Caramba, quase que veio a Wildfire, meu Deus do céu. Eu vou fazer um vídeo abrindo as caixas do CS20 em breve aqui no canal. Duas caixas Magic e o que vier eu fico pra mim. Pode vir a CZ lixo ali. Que eu vou ficar pra mim de qualquer jeito. Pum! Me lasquei. Eu tenho 19 dólares ainda. Vamos uma Elon Musk no modo rápido. 5 dólares? Profite nessa daqui pelo menos. Esse é o CSGO.net. Espero que vocês gostem do site. O link dele tá na descrição. Então agora, vamos comprar as estrelas lá no CSGO pra ver se a gente tem sorte. Vou mostrar só pra vocês aonde que tá a última skinzinha aqui, ó. Mais novos. Então a partir da CM249 são os itens novos que eu vou ganhar. As skins que eu mais quero. Essa WP aqui, que tá simplesmente insana. Eu quero também essa AK. E eu quero essa WP. Essas são as skins que eu quero. Humilde. Então vamos lá. Comprar estrelas. Já vamos comprar 100 estrelas de uma vez. Ativei. Tá. Ganhamos essa UMP. Ganhamos um adesivinho mais ou menos. A caixa padrãozinha. Ganhamos a estrela holográfica. A estrela não. A aranha holográfica aqui. Ganhamos essa galilma ao menos. Tirado esse daqui, hein. Tiradíssimo esse boneco. Essa Augie aqui também é legalzinha. Mas nada demais. Uh, ganhamos essa... Essa personagem... Agente Especial Ava. Da hora pra caramba ela. Vamos passando rápido aqui. Opa. Ganhamos o Resin. O Preparado. E ganhamos o Dragomir. Dragomir. Ok. 5, 4, 6. Vamos lá. Mais 100. Não ganhamos nenhuma skin rara ainda. 200 níveis upados. Mac 10. Vou passar rapidinho essa, hein, mano. Só vou parar se eu ver alguma coisa da hora. Nossa, esse daqui... Esse daqui ficou legal, mano. Uh, Tenente Comandante. Da hora demais. Sossiradíssimo. Vamos lá. Comprar mais estrelas. Mais 100. Já foram 300. Uh, lá, lá. Tô até me coçando aqui. É muito dinheiro que eu tô gastando. E não tá dando bom até o momento não, hein. Que merda, hein. Nossa, da hora esse adesivo. Nossa, insano. Mais um Agente Especial Ava. Ela é legal. É bem da hora, eu acho. Ahn... Veio esse Japinha aqui. Da hora. Ah, veio a M4A1. Provavelmente Factory New. Interessante. Depois a gente vê quanto que ela vale. Revolvão. E o Dragomir de novo. Tá, já estamos no 746. Mais 100. Uh, por favor, não há espaço suficiente no seu inventário pra comprar tantos itens. Vou ter que dar um fim em alguns itens. Pera aí, já volto. Pronto, voltei. Dei uma esvaziada no inventário lá e vamos continuar aqui. Simbora. Uh, ativar. Já estamos no 800 e pouco. Da hora esse, viu. Ah, eu só queria uma Alp, mano. Quantos que a gente já foi? Porque agora eu não lembro quantos já foi. O editor vai estar colocando aí na tela. Já foram 400. Agora a gente tá indo pra 500 estrelas compradas, né? Eu acho que é isso. Agora a gente tá indo pra 500. Ativei. Ó, esse M4 é legal também, ó. Ai, a W2. Não, não viu a Alp. Mano, eu acho que não vai dar pra comprar mais 100. Vou vender alguma coisa aqui pra comprar mais 100. Pera aí, já volto. Últimas 100 estrelinhas. Eu acho que deu pra gente comprar umas 600 estrelas. Foi isso, editor? Foi 600? Eu acho que foi, mano. Se não foi 600, foi um pouco mais. Da hora, mano. Vem a Alp, por favor. Ai, não vai vir. Não veio a Alp de novo. Resumindo, de legal mesmo que a gente ganhou. Vamos dar uma olhada. Mais raros. Vamos ver aqui os personagens que a gente ganhou. A gente ganhou. Esse Doutor Romanov. Ele é da hora demais, ó. Iradíssimo. Ganhamos 2 agentes AVA do FBI. Ganhamos 3 tenente comandante Rick Saul. Ganhamos um Sir Malik de Elite. Aí, abaixando mais um pouco. Ganhamos 4 japinhas desse. Nossa, esse daqui é muito louco, mano. Esse daqui é absurdo de da hora. Professor, não sei das quantas. Ganhamos adesivo pra arregaçar. E é basicamente isso. Infelizmente, não ganhamos nenhuma Alp daquela raríssima. Olha isso aqui da hora também. E é bem barato essa skin aqui. Ó, vender no mercado. Deve estar o quê? 5 reais, 6 reais. Nem isso. 35 reais? Caramba! Eu não sabia que era tão caro assim não, mano. É iradíssimo, velho. Iradíssimo mesmo. E ganhamos bastante caixa também. O tanto de caixa. Então, rapaziada. Esse foi o vídeo gastando mais de mil reais com estrelas. Deu exatamente essa quantidade de estrelas que tá aparecendo na tela. Porque eu me perdi um pouco nas contas. Mas é isso, rapaziada. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like e se inscreve no canal. Eu ainda vou fazer mais vídeos em busca das AWPs super raras da nova geração. É isso, manos. Um beijão do saldo pra todos vocês. E... Fui! Tamo junto, vens. Anos. Hoje eu vim fazer um vídeo que eu nunca gostaria de ter que fazer aqui no canal. Primeiramente eu vou falar pra vocês que sim, eu sofri um acidente com o meu novo carro. O carro que eu comprei em agosto. A gente tá em novembro. E já... Deu perda total. Vou explicar essa história no vídeo de hoje. Música